A operação, no começo da favela, a gente viu vários indivíduos armados, eles correram para o interior da favela, começaram a atirar na gente, sempre que era possível a gente efetava disparo, e em determinado momento eles chegaram, como eu te falei, e no final da favela era mangue. Essa ocorrência foi a ocorrência que realmente eu falei, eu vou morrer. E a gente tentava toda hora cessar a injusta agressão deles, né, para que eles não acertassem, eles atirando sem olhar, acertassem uma pessoa inocente. E aí a troca de tiro foi, e eles atirando ainda no sentido da gente, da favela, da comunidade. Em determinado momento a gente conseguiu cessar a injusta agressão, os dois caíram, só que, pô, não posso, caiu eu não posso deixar o cara lá, né. Porra, cara, eu passei um rio que tinha no fundo dessa comunidade, cara, rio de merda até aqui, depois entramos na área de mangue, fomos rastejando até o corpo para poder retirar. Só que o grande problema, na hora que a gente chegou perto, cara, aí os traficantes que estavam dentro da comunidade começaram a atirar na gente. E tiro, falando, vai morrer, vai morrer. Eu e meu parceiro se abaixamos e tiro, cara, muito tiro. Vocês vão morrer, vocês vão morrer. E eu ainda preocupado com outro, que mesmo que tinha caído mais distante, dele pegar a arma que estava próximo dele e atirar na gente. Cara, foi dificílimo. Aí chegou o pelotão para apoiar, cessou os disparos. Cara, os caras ficaram por muito tempo atirando na gente, vai morrer. Escutava rajada, tiro, a gente abaixado, esperando. Cara, você não consegue se locomover, cara, no mangue, sabe? É lodo puro, puro, cara. Foi dos pés à cabeça, de lama, é salobra, água, cara. É bizarro. Aí tiramos uma arma de perto desse cara, se abaixamos, esperando que você saia o disparo. A hora que cessou, a gente percebeu que o pelotão chegou. O pelotão chegou, foi resgatar a gente. Aí, porra, cara, para entrar, passar por um rio até aqui de merda, fedido. Aí caí na área de mangue, vieram rastejando, a gente veio trazendo o corpo, rastejando. Não tinha como o helicóptero vir compulsar para retirar o corpo do criminoso. A gente socorrendo o cara. Puta, meu, foi dificílima essa ocorrência. Eu achei a todo momento que eu ia morrer, cara. Essa ocorrência foi extremamente difícil. Fizemos socorro do primeiro. Caído, estava cansado, não tinha mais força no braço. Aí voltamos para socorrer o segundo. Cara, o pelotão inteiro chegou, viatura de apoio para tirar o cara de lá. Foi dificílima. Durante a apresentação dessa ocorrência, imagina, a gente tomou um remédio no hospital. A gente levou, fomos socorrer os criminosos baleados. Chegamos lá, tomamos um remédio. Mas a gente falou, meu, vocês entraram num lugar podre, cara. Tomou uma injeção lá, nem sei o que foi que a gente tomou lá, para ver se evitava pegar as bactérias, fungo, caralho, a quatro. E aí a gente apresentando essa ocorrência, desgastado, cara. Adrenalina mil, achei realmente que eu fosse morrer. Aí cantou que tentaram atentar uma base, tentaram atacar uma base por represália, porque os dois que tinham trocado tiro com a gente eram líderes da facção, dominavam a região lá. E aí os caras em represália atacaram, atiraram numa base da polícia. A gente todo sujo ainda, cara. Apresentando a ocorrência, fomos lá para tentar pegar esses criminosos. Mais uma operação. Cara, esse dia eu saí, eu não tinha força no braço, na perna. Foi um dia que... Nesse dia eu falei, cara, eu vou morrer. Esse dia eu achei que eu fosse morrer. Que foda.